Mais um triste acidente, esse envolvendo essa carreta, esse bitrem aí, em uma usina de cana em Santo Antônio da Barra, que fica a 40 quilômetros, mais ou menos, aqui de Rio Verde. Esse incêndio começou o segundo motorista pela cabine da carreta. Logo depois, ele se alastrou, atingiu todos os pneus e o corpo de bombeiros acabou sendo chamado aqui de Rio Verde. O pessoal esteve lá e conteve esse fogo. E quem esteve também foi o sargento Ricardo da Rocha, Rodrigo da Rocha, perdão, viu Silvia? O Rodrigo da Rocha, sargento do corpo de bombeiros, esteve por lá e vai nos trazer um pouco mais dos detalhes desta ocorrência. Sargento, como foi essa operação, esse trabalho de vocês? Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, o prazer é nosso. Olha, essa ocorrência entrou por volta das 11 horas, onde nós deslocamos até a usina. Chegando no local, a gabine estava tomada por chamas, mas já estava tendo o pré-atendimento dos brigadistas da usina, pelos caminhões-pipas deles. Chegando no local, nós armamos a linha de combate, extinguímos o fogo que estava nos pneus e na gabine. Posteriormente, nós realizamos o resfriamento dos tanques, que em seguida foi encerrado e retornamos ao quartel. Foi uma operação considerada fácil, média, difícil? Não foi tão difícil não, mas era uma operação perigosa, por se tratar de uma carreta carregada de álcool. Em quanto tempo vocês conseguiram conter esse fogo? Até nós chegamos no local, como te falei anteriormente, já tinha uma equipe prestando os primeiros atendimentos. Assim que nós chegamos, nós gastamos mais ou menos por um tempo de 20 minutos para conter todas as chamas. Mais ou menos quantos homens trabalharam nesta operação? Um total de seis bombeiros. Nós atuamos lá, provavelmente, para extinguir o fogo. Tá bom, sargento. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Goiás. Silvier, e tem uma notícia boa, né? Apesar deste fogo, deste incêndio, neste bitrem, nesta carreta, ninguém ficou ferido, está tudo bem com o motorista. E logo depois que os bombeiros conteram as chamas, o proprietário do veículo apareceu no local e acabou ficando sob os cuidados da carreta. Eu volto com você aí no estúdio do Cidade Alerta Goiás. Tchau, tchau. E aí